doces e rosquinhas de baunilha isso é o mundo da obesidade para de rir palhaço esse açúcar vai derreter seu cérebro puta que o pariu que drogas você usou o da chapadão mané o que vem pela frente seu barrigudo chega chega senão vou vomitar pra acabar logo com isso se inscreve no canal deixa seu like e até a próxima este conteúdo não é para crianças risco de má formação mental ao assistir é é oh o o